Esse é o quadro Enem Fudendo, onde nós fazemos perguntas e se você não souber responder, vai ter que pagar a prenda que tem como opção. Como a teoria da colisão de direitos fundamentais é resolvida na jurisprudência brasileira? Ou apague um princípio de incêndio com a poupa da bunda, pois está com as mãos ocupadas. Porra! Caraca, maravilhoso. E acendeu aqui. Eu não sei fazer, você faz, né? O quadradinho, se você fizer devagarinho, parece fácil. Você dobra um, dobra o outro, sobe esse e sobe o outro. É! Olha! Agora, rápido, nem pensar. O que caracteriza a uso capião extraordinária? Ou sugue a gasolina de um tanque com uma mangueira imaginária? O uso capião, eu sei o que é, quando você se apropria de uma coisa. Merda! Se você se apropria ali, você passa muitos anos utilizando aquilo, você acaba adquirindo aquilo para você, se brigando pela justiça. Porra! Então, tá bom, agora eu vou fazer a pergunta inventada, você vai ter que eu responder. O que é um mandado de injunção? Ou faça um cachorro louco atrás de uma cadela no cio? Ai, que sonho! Parabéns! O que é advocacia pro bono e quais são suas reglamentações ou simule uma ducha na saída da praia sabendo que tem um paparazzi te fotografando? Advocacia pro bono é quando você faz de graça. Peraí, algum advogado aqui? Quando não tem advogado, tem que pagar a prenda! O que é que você faz de graça? Meninas, meninas! Ele tava doido pra fazer isso! Maravilhoso, maravilhoso! Como se aplica o princípio da ampla defesa na prática da advocacia ou tente desgrudar o saco da coxa enquanto faz um passinho de funk? É funk! Ai! Ai! Opa! Ai, ai! Ai, minha coluna! Esse foi o E-Mai Podendo! Agora, você é maravilhoso, mas eu preciso entender como está a sua saúde pra gente poder continuar o nosso programa. Claro. Você já vai fazer agora uma anamnese pra saber como é que você tá e saber se a gente pode continuar. Já teve fezes embargadas pela prefeitura? Ainda não. Cocô, normal, o Bela Gil. Sudorese perianal? É... não. Períneo, mais sequinho. Períneo, ok. Mamilos excessivamente enrugados? Minha mãe disse que eu tenho mamila de um centavo. Cara, você tá com o meu mamilão. É pequenininho! Não, mas ele tá bem durinho. Dá pra poder até umas roupas minhas aí colocar uns cabides. Você já teve pensamentos intrusidos com a minha imagem durante a sua masturbação? Normal, né? Normal. É como eu tenho com André Marques. Ardência nos olhos ao ejacular? Às vezes lacrimeja um pouco. Mas pelos olhos? Não... ok, ok. Não precisamos... Pinicação na sua glande? Não. E você tem uma glande angular? Tenho. Ok? Era o que a gente precisava saber. Samuca, eu não como pipoca desde 94, porque eu fiz uma promessa com a minha avó porque se o Brasil ganhasse, a Copa eu não comeria mais pipoca. Nunca mais comi. Podia ter feito isso em 98. Não, eu fiz em 2014 pra Alemanha e deu do que deu. Aí deu do que deu. Agora, você tem alguma promessa? Você já fez promessas? Já participou de alguma abstinência? Alguma coisa que você possa ter ter a gente? Bom, eu sou macumbeiro, né? Às vezes, quando eu faço bori, eu fico de resguardo e tal. Então, você deixa de fazer algumas coisas durante o período do resguardo. O que não pode fazer, por exemplo? Não pode transar. Não pode... Então, eu tô no resguardo. Faz 20 anos, tá querendo? Então, desde os 21 anos... Café não pode, nada de cafeína, mas é... Não pode nada. Álcool. E não pode nem sozinho, assim, nada? Não pode se machobar. Não pode se machobar. Isso é sexo, né? Você tá fazendo sexo com você mesmo. Ah, não. Ah, é? Eu não sabia disso. Eu faço bastante. Sexo com você mesmo? É. Querido, me liga. Você tem meu telefone, a gente pode se encontrar quando você precisar de uma ajuda. Você... O que que você fez? O que que você trabalhou antes de vir ator? Sabe aquele momento que a gente tá no Natal que falam assim, ah, quando é que você vai estar com a televisão? Eu falo, quando eu consegui, sua puta. Sabe quando? Meu primeiro salário na vida foi como jogador de basquete. Sério? Fui da seleção sergipana. Então, eu rodei o Brasil jogando basquete com 17 anos. Mas, no começo da carreira, já fiz muita coisa. Já fiz, ó... animação de festa infantil, perna de pau em porta de concessionária, em porta de loja, já fiz... Mas você era perna de pau? É, era. Você era perna e ficava com os bagos de alguém na tua cabeça? Não. Ah, tá. Você estava de perna de pau. Eu fazia... Fez muito mosquito da dengue em shopping. Fiz muito mosquito do cabeção em shopping. Fiz muita absorvente. Mas era lindo. Fiz muito... Eu sou torta...